Desculpa, mas ó, é o Paulo Guim que você fez, eu não consigo falar, como é que faz assim? Eu só pentei, que gostoso! Exatamente! Olha, eu preciso dar o meu testemunho, né? Sim! Realmente é um sabor gostoso, lembra orangos? É algodão doce! Algodão doce, lembra o que eu fui no lombo orango? Algodão doce, sim! A senhora gostou, doutora? Eu gostei, eu achei muito gostoso! É gostoso, eu não sei depois o que vai fazer, mas... Aí é aquilo, né? A imaginação que vai tomar conta no momento. Mulheres, nós estamos falando pra vocês aqui, né? E a gente tá lidando, assim, tá tratando de um assunto que é delicado, a gente sabe disso, E tem muitas mulheres ainda que têm essa vergonha de falar, de falar, ó, estou sentindo isso, não gosto disso, quero isso. É bom! Por isso que nós trouxemos essa pauta pra vocês, que é justamente pra quebrar isso, quebrar esse tabu, quebrar essa vergonha. Eu tô dizendo desde o início do programa, isso é bom para a sua saúde, pra sua autoestima, pro teu dia a dia, pro seu empoderamento, que a gente diz tanto desse empoderamento. Isso também faz parte do empoderamento feminino, não é isso, Paula? Exatamente, quando você se conhece, conhece o seu prazer, você consegue dizer pro outro aonde ser tocada e consegue também se conectar e ter mais prazer a dois. Ou sozinha também, né? Lógico, porque doutora, existe muita reclamação disso, né? Sim, acho que a mulher, ela meio que cansou... Que faz parte do libido feminino. Exatamente, ela também não quer mais delegar pro outro essa obrigação sobre o prazer dela. Então, é muito interessante usar esses acessórios íntimos pra que a mulher, ela se conheça, né? Então, por exemplo, em pandemia, na época da pandemia, com isolamento, deu um boom nos usos dos acessórios. E não parou por aí, né? Tem muitas mulheres que utilizam esses acessórios na brincadeira, de uma maneira leve, né? Mas, e tem as perguntas também, faz mal a saúde, não tem as mulheres que, algumas pacientes falam, não, mas como eu vou usar esse tipo de acessório? Porque, na verdade, nós temos acessórios aí que as pessoas usam muito, né, Paula? Tem, ai, posso mostrar o sucessinho agora, olha. A doutora gosta de conhecer também, né? E além de tudo, é muito divertido, tá? Olha aí, mulherada. Olha que delicadinho isso, olha que delicadinho, eu sei. Olha aí. Esse aí, ele parece uma linguinha, né? E aí é muito, até o formato desses acessórios são delicados. É bem delicadinho. Gostoso. Às vezes, as pacientes perguntam em relação a como manusear, né? O importante realmente é deixar. Eles são de fácil manuseio, são materiais, né, que não vão trazer nenhum problema à saúde. E, na verdade, tem mulheres que, nós estamos falando uma coisa muito séria, que é um assunto que nunca a pessoa abordou. Nem na infância, muito menos na adolescência. Tem mulheres, tem mulheres até hoje, né? Até hoje que elas não conhecem sobre esse assunto e não querem falar e realmente precisam da ginecologista. Sim. Pelo menos para poder trocar essas informações, né? Elas precisam se sentir à vontade. Você precisa ter esse libido feminino. Exatamente. Então, assim, como às vezes realmente algumas mulheres, a grande maioria não teve esse tipo de conversa, de uma maneira leve, ou então até é um tabu. Então, ela trazer isso e conversar e ter esse contato, é, que nem eu falo, desperta e é normal. É bom, é bom para a autoestima, o empoderamento, para a autoestima da mulher. Faz bem para a saúde feminina mesmo. Então, olha, nós estamos fazendo uma campanha mesmo aqui. Mais mulheres empoderadas, mais mulheres com uma boa autoestima, mais mulheres conhecendo sim esse mercado erótico que faz bem para a sua saúde, que faz bem para o seu dia a dia, para a rotina do casal, né? Para agora, no final do ano, essas festas de final de ano. Olha que... A doutora deu essa sugestão, viu? Eu gostei. Exatamente. Eu falei assim, que agora, por exemplo, você vende esses produtos, você pode aproveitar e já dar de presente, né? Para o companheiro, para a companheira, para uma amiga que muitas vezes já está numa roda de conversa, falou que está com essa dificuldade. Até porque uma mulher empoderada não quer guerra com ninguém, né? Eu sei que alguns homens até podem estar falando, nossa, mas eu estou sendo substituído por esses acessórios. O que você responde nisso, Paula? Muito pelo contrário. Inclusive, existem peças como essa que são para casais. O casal brinca junto. E também nada substitui o afeto e o amor. Perfeito. Isso aqui é um acessório, como você pode usar uma boa lingerie, que é um acessório também para um momento especial. Não tenha dúvida. Então, na verdade, por exemplo, esse acessório, o casal brinca. Eu brinco com você, você brinca comigo. Não tem problema nenhum. Perfeito. Não tem substituição nenhuma. Apenas uma maneira da gente fazer as coisas diferentes. Parar de começar o arroz com feijão. Com as coisas diferentes. Olha, a nossa querida Paula Aguiar tem nas redes sociais, ela dá curso também e ela também dá uma assessoria, dá dicas. Ela tem a rede social, vocês podem acompanhá-la. Está aí, está aparecendo daqui a pouquinho no ar a sua... Olha lá, está isso, Paulinha, é essa a sua rede social? Essa mesmo é a minha rede social. Eu escrevi 26 livros, inclusive um sobre o vibrador, outro sobre o orgasmo, em que eu conto a minha experiência também. Que foi só aos 30 anos, depois de 10 anos de casada quase. 30 anos? Sim, porque eu fingia, né? Olha, então, mulheres, 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 atenção. Você não disse qual é o óleo que você passa nesse colar quando você vai sair com o seu namorado, com o seu marido? Pode ser qualquer olhinho de massagem, não tem problema nenhum. Pode ser também esses olhinhos de massagem com silicone, também é gostoso. O que que é? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Olha lá. Olha. Olha lá. Você passa o olhinho e brinca, faz carinho. Pronto. Faz uma coisinha diferente e brinca com o companheiro e ele brinca com você também, com o colarzinho de pé. Perfeito. Aí a próxima vez que você quiser alguma coisa dele, põe o colarzinho no pescoço. Acho que ele vai entender, né? E se ele não entender, você grite, você fale. Um beijo, querida Paula. Muito obrigada. Nós vamos ter, ó, depois você fica e nós vamos sentar nessa mesa linda de queijos aí, para completar esse assunto gostoso, esse assunto romântico também. Por que não? Doutora, as suas redes sociais. É, arroba a doutora Michelle Pena, tá? É, que nem eu falo, dentro da ginecologia, abordar esse assunto é um prazer, né? É, para todas as mulheres e principalmente para a gente conseguir resgatar muitas vezes aquilo que você ficou, que você nem sabe o seu potencial e que está lá escondidinho. Há ainda algumas ginecologistas com algum preconceito e não comentam sobre o assunto? Eu acho que não existe, acho que a barreira não é tanto da ginecologista e sim muitas vezes a vergonha, acho que tem que deixar a consulta, o ambiente tranquilo, favorável para isso, né? Então as pacientes têm que, elas se sentindo bem o assunto e realmente esse assunto sendo incômodo, o assunto vem, entendeu? Perfeito. Então vocês digam, perguntem, isso é muito importante. Muito obrigada. Davi, apareceu já as suas redes sociais? Apareceu, apareceu já. Apareceu tudo certinho? Muito obrigada, viu, doutora Michelle? Foi um prazer. E agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Você quer doar, você quer fazer a sua doação, quer ajudar? Hospital e Maternidade Frei Galvão. Dá só uma olhada. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência, fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Hospital e Maternidade Frei Galvão precisam da sua ajuda. Se você pode doar, eles ajudam milhares de famílias. Então, agora, principalmente no final do ano, é importante a sua participação, a sua ajuda, a sua doação. Hospital e Maternidade Frei Galvão. Não esqueçam disso. Olha, nós vamos continuar aqui com o nosso assunto gostoso. Foi leve, eu quero agradecer aí a todas as mensagens de carinho da nossa estreia de ontem. Ontem nós não conseguimos parabenizar o nosso querido diretor Ocimar, que completou 50. Jovem, jovem, 52 anos. Parabéns ao nosso diretor querido, a todos. E as mensagens de boas-vindas do nosso Mulher 360. E agora também, nosso WhatsApp na tela, também muitas pessoas, Paula, doutora Michelle, muitas pessoas mandaram perguntas, mandaram parabéns à nossa pauta. É isso. É um assunto que parece complicado, parece, a gente tem vergonha, mas é isso. É isso que a gente quer oferecer para você no Mulher 360. Você ficar por dentro dessas e de outras coisas mais interessantes para a sua saúde, para a sua autoestima. E nós estamos com essa linda aqui, que é a Juliana. Ela é uma sommelier em queijo. Posso dizer assim, Juliana? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Me conta uma coisa, todos esses queijos são queijos brasileiros, você estuda isso? Isso mesmo. Há seis anos eu trabalho fazendo uma curadoria dos melhores queijos desse país. Ah, você é especialista, então você ajuda nos restaurantes, no comércio, né? Como ter esse queijo, como harmonizar em determinadas situações, é isso? Isso mesmo. Conta para a gente a tua experiência e conta as curiosidades desse queijo. Porque esse queijo está parecendo um queijo brie, né? Então, o queijo brie é um queijo caro. E é um queijo brie? Não, esse queijo ele chama Bucaneve. Ele é produzido no interior de São Paulo. Parecido com o brie? Ele lembra o brie. A gente fala que ele é da mesma família do brie. Os queijos são divididos por famílias. Ah, tá. Então, o produtor, ele pega aquela família e fala assim, eu vou fazer um queijo nessa linha. E aí, por ser o próprio leite e tudo mais, o queijo sempre fica com a característica do produtor. Esse aqui eu separei para vocês, para você ver que delícia que é quando a gente corta ele. Eu adoro o queijo. E olha, você sabe de uma coisa? A profissão queijista é uma profissão nova, não é tão antiga no mercado. Você estava me falando dois anos, né? Não é queijeira. Ah, sim. Não é queijeira, né? Isso. É queijista. O queijeiro é quem produz e vende o queijo. Certo. O queijista, ele é o profissional especializado em queijo. Então, a gente serve tanto para fazer consultorias, como ter comércio para a venda de queijo. Ajudar também nossos clientes a fazer harmonizações com bebidas, saber como servir, dar dicas, né? Então, às vezes, meus clientes me mandam assim, Ju, eu vou fazer um evento para seis pessoas. Me dá dicas de quantos queijos eu compro, quais as... Ah, até as quantidades também. Agora, você falou desse queijo brie que me interessa muito, porque eu faço muitas receitas com queijo brie dentro de massa folhada, viu, doutora? E, Paula, qualquer dia a gente vai se encontrar, vamos fazer essas receitas com muita... É muito gostoso, mas eu posso substituir e eu estou gostando disso. Isso, porque o brie, na verdade, ele é um queijo de brie na França. Ah, tá. Então, o brie original vai ser só o feito lá. Aqui no Brasil, a gente tem os queijos autorais. Então, vamos lá. Vamos demonstrar esse queijo. Você vê que a faquinha também é todo um detalhe. Não vai pegar uma faca qualquer, certo, Paulinha? Você tem que ter todo um detalhe. Olha a cremosidade desse queijo. Olha cá a faca também. Ele é super cremoso. E a casca? A casca desses queijos, as cascas de queijo, nós podemos comer essas cascas? Pode comer a casca. Pode? Pode. Essa casca, ela tem a função de deixar o queijo cremoso e gostoso. Então, se não tivesse a casca, ele não ia ter essa textura tão bonita, tão vistosa, né? E agora me fala uma coisa. Tem queijo sem lactose? Tem queijo sem lactose. Queijo, a lactose, ela é o açúcar do leite e ela é consumida pela fermentação. Então, queijos de longa maturação, eles já são considerados sem lactose. Por exemplo, eu não gosto muito de tomar vinho. Tem pessoas que não podem ter de tomar bebida alcoólica. Eu quero harmonizar um queijo com um cafezinho. É super possível. Que é um horário gostoso agora da tarde. Como é que eu faço? É muito. Qual é o queijo que você sempre indica? É muito possível. E eu falo que a harmonização clássica do brasileiro é o café com vinho. Quer dizer, café com queijo. Café com queijo. Então, o que nasce junto, vai bem junto. Um queijo Minas artesanal com café arábica, passado na hora, fica maravilhoso. Ai, eu quero gostoso, gostoso, sim. E o café com cerveja? O queijo com cerveja? É, o queijo com a cerveja. O café com cerveja também é bom, né? Calma, você vai falar daqui a pouquinho, porque nós vamos para um breve intervalo. Já voltamos para você que gosta daquela cervejinha. E aqui o pessoal adora aquela cervejinha com um queijo que a nossa querida Juliana vai indicar. Daqui a pouquinho eu volto. Não saia daí. Que delícia. É, o queijo que a nossa querida Juliana vai indicar. É, o queijo que a nossa querida Juliana vai indicar.